Rapaziada, todos os vídeos agora eu vou dar diamante pra vocês aqui, beleza? E você só precisa fazer quatro coisinhas, mano. Uma delas é se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like no vídeo e comentar a melhor parte do vídeo com o seu ID. É claro, você vê o vídeo, comenta a parte mais engraçada, a parte que você mais gostou, que eu vou estar vendo todos os comentários, eu vou interagir com vocês, vou comentar e vou escolher um comentário pra dar diamante. Todos os vídeos eu vou fazer isso. Então, meu parceiro, vai que é tua. O MLK pode estar atelando a live, viu o convite no global e entrou fingindo que ele sabia. Galera, se liga quem é a nova parceira do canal, a Buia. A Buia é uma plataforma de live streams equipada de todos os jogos. Você que é gamer sempre faz jogadas incríveis e engraçadas? É só criar o seu perfil no link abaixo e postar todas as suas clipadas lá. Fez um highlight, matou todo mundo na granada, aquele triple kill maravilhoso que você tem orgulho. Além desses, ainda tem as lives mais engraçadas, divertidas, que você pode assistir na Buia. Eu também tô fazendo live lá, você pode jogar comigo quando você quiser. E também tô postando clipadinhas de momentos engraçados das lives. E agora é com você. Vem pra Buia, jogar comigo, fazer parte do nosso clã e se divertir bastante postando a clipada e interagindo com os seus seguidores. Vem, vem que a gente tá esperando por você. Mandar um convite no global aqui. Esperar o cara entrar. O cara vai pensar que é o Boca. Eu vou chamar a X1. E aí, cara? Não, insano! Quem sabe que eu não, pô, tá aparecendo o nome Boca19, pô. Porque se eu tivesse que relogar, ia aparecer o meu nome pra mim também, tá ligado? Tá preparado? Sim, sou o Mobile. Tá pensando que é o Boca19 ele, rapaziada. Tá pensando que é o Boca. Vai passar ele fingindo que eu sou o Boca19, depois eu vou revelar pra ele, né? Vamos ver o que ele vai falar primeiro. Vamos ver o que ele vai falar. Vem na cara dele. Será que ele vai falar o quê? Quando eu chamar ele e liberar minha voz e falar assim, ó. Cara, eu sou o cara. Você foi trollado. Eu vou dar uma movimentadinha pra ele, mano. Amo trollar, mano. Esse banho é gelical que faz os caras pensarem, mano. Será que ele vai vir por onde? Ele vai vir pra esquerda ou pela direita? Vou pegar esse danada. Ele tá indo pela esquerdinha lá, ó. Ai, se eu tivesse a sense, hein? Se eu fosse o rei da sense, terapeia. Já era pra ele. Caraca, meu ping, como é que tá, mano? Meu Deus! Será que ele tá mentindo, mano? Não é possível que ele tá mentindo. Destruiu o rosto dele. Será que ele tá mentindo? Não tá. Eu vim te confessar que você não tá ligada. Mata ele com o que agora? MP40 ou 12? Ou deserto. Esperar o chat votar. Votação, chat. Votação. Desert 12 MP40. É de 12 mesmo, então. Eu vou trocar essa internet. Eu vou trocar. É o Boca, né, vida? Põe a carro, raparigo. Eu vou te matar. Não sei nem falar como é que o Boca fala, mano. Filma aí, botei no zapo e na boca, 19. Eita, cara. Na cara, no rosto, no rosto, na cara, na cara, no rosto. Será que ele vai saber que é o Boca, mano? A movimentação tá muito insana pra ser o Boca, hein? O que vocês acham, galera? Tá travando muito, né, João? É a live. Eu vou fechar a live. Daqui a pouco eu vou fechar a live aí, mano. Não tem como assistir, não. Eu mesmo não ia ficar na live porque eu não consigo assistir. É chato. Boca desgraça. Então, bora. Vamos vir pra lá, pra esse ladinho aqui, ó. Ó. Ó o bicho pro hieruleta. Aí, tá ali. Mentira. Ele não faria negócio desse. Deixa ele ganhar uma, tropa. Ô, dona cara. Rapaz, mas eu tomei bonzinho de 12, né, rapaz? Eu tomei dando só satisfatório. Vocês estão sentindo a satisfação aí do satisfatório, galera? Quem tá ouvindo a satisfação satisfatória aí? Sei lá. Tô tentando descobrir um... O que, o que, o que eu fiz? Apertei um botão aqui. Meu Deus do céu. Ó, ó. Satis. Satis. Na cabeça. Satisatório. Valeu, Camila Oliveira, pelas fogueiras. Tamo junto. Rapaz, foi 7x0 pro Boca, mano. A Boca tá jogando demais ultimamente, hein, rapaziada? Rapaz. E aí, Boca? O que que tá acontecendo, Boquinha? Cara, segurador de dedo. Não, né? Não fala assim do cara, coitado. Vamos chamar ele pra ver o que que ele tem a dizer, rapaziada. Vamos chamar ele aqui. Pra ver o que que ele vai falar. O MLK pode estar atelando a live, viu o convite no global e entrou fingindo que ele sabia. Sim. Ele pode ser metrolado. Oi, mano. É, eu perdi porque eu não sou muito boa, não. Eu sou meio ruim ainda, tá ligado? Sim, até eu também não sou muito boa, não, tá ligado? Não, pô. Não joguei, não. Só dei peito. Tá de boa, mano. Caraca, velho. Tô vendo que esse aqui é um sonho. Eu nunca... Sei lá. Eu já imaginei te encontrar. Fico você no canal todo dia, mano. Caraca, velho. Mano, tô chocado. O quê, mano? Não entendi, não. Tem MJ? O que é TMJ, mano? É, tamo junto, pô. Tamo junto, mano. Beleza. Beleza. Tem quantos anos, mano? Até hoje, não sei. Tenho 12. Quanto? 12. Ah, tá. Eu tenho 10 ainda, mano. Você tem 10? Tenho 10. Ô, maninho. Tô brincando, mano. Não sou boa, cara, não, mano. Mano, mas... Você tem um verificado? Eu botei o nome dele, mano. Então quem que tu é? Eu sou o Bato. Mentira. É mentira mesmo. Quem que é tu? Ah, e aí, mano? Eu sou o... É o gato, cara? Platina. Sério, mano? Não, mano. Vamos falar quem é a sua, mano. Agora eu só vou falar a verdade. Tio Nine, mano. Sério? Por isso tu tomou aquelas balas. Sim, é porque eu tenho a ideia dele aqui também, mano. Então tu tá sabe que é verdade, né? É, sim. É verdade. Tio Nine, caraca, mano. Tô brincando. Quem é tu, mano? Adivinha, quem sou eu? Eu não. Eu não. Tio Bropelão, mano. Tio Ron? É o Rasha, mano. Mentira que é o Rasha. É mentira mesmo. Nossa, mano. É muito trollador, viado. É o Kafa, mano. Kafa. Não conheço isso daí, não. Esse aí é um merda. É tipo, é um cara que faz vídeo pro YouTube, mas é falido, tá ligado? Sim. Mas como é que tu tem o verificado, então? Porque antes eu não era, tá ligado? A falência. O que é a falência? Vou te explicar o que é a falência. É uma pessoa que já teve, viu o pai e depois ela caiu, entendeu? Ela faliu. Isso que é a falência, entendeu? Sim, mano. Então, ele já tava no alto e aí eu caí. Porque eu sou falido. Pegou a visão? Sim, peguei, mano. Vou te... Depois eu procuro lá seu canal, beleza? Beleza, deixa o like, beleza? Beleza. Ô, mano, é sem muito interesse, viado. Mas você tá com o Dima aí? Pô, mano, eu tô com 50 Dima. Tu quer alguma coisa? Sim, eu até queria, mano. Mas como se eu queria pelo menos uma caixa? Porque essa esquina aqui eu ganhei toda de graça, mano. Vou te dar uma caixa, pô. Brigadão, velho. Tu quer caixa de esquina? É, se for possível, mano. Vou te dar aí, mano. Vou te dar uma caixa. Valeu, mano. Eita, te dei a caixa errada, mano. Já era, desculpa. Te dei a caixa errada. Caraca! Ah, mano, você tá zoando comigo, viado? Mandei a caixa errada sem querer. Essa daqui é que eu queria mesmo? Ah, então tá bom, então. Pensei que eu tinha errado, pô. Eu errei a caixa. E só um minutinho que eu já volto, beleza? Só um minuto. 50 diamantes essa caixa aí. Voltei, mano, voltei. Tu foi aonde, mano? Foi beber água? Não, eu fui fazer de um negócio, mas eu já voltei. Por que tu saiu assim, cara? Do nada? É que eu fui fazer ali um negócio. Só um minutinho, mano, que meu pai chegou ali. Rapidão, já volto. Não, não. Pode ir lá, pô. Não tem problema, não. Tamo junto, mano. Valeu. E aí, galera? Vocês acham que... O que vocês acham? Vocês estão desconfiados dele? Vocês acham que ele sabia que era eu? Tava me trollando fingindo que eu não sabia? Ou vocês acham que ele sabia e não sabia? O que vocês acham que ele sabia e não sabia? Eu não tenho entendendo, não, mas... Vamos que vamos.